Bom dia turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui continuar nosso assunto onde nós paramos no Japão. Nessa parte que estamos falando sobre os países, iremos falar sobre o aspecto econômico lá na frente, no próximo capítulo. Então aqui vou passar algumas características físicas que esse país tão importante para a Ásia possui. Bom, primeiramente ele tem 126 milhões de habitantes, apesar de geograficamente ele ser um país muito pequeno, ele tem muitas pessoas. Essa população está irregularmente distribuída nesse território. Bom, ele é um país arquipélago, o que significa isso? É um país formado por várias ilhas, ok? Então o seu relevo, 80% do seu relevo, ele é um relevo montanhoso. Então a maior parte da população, ela mora na área litorânea. Fazendo assim, de 126 milhões de pessoas, tem uma densidade demográfica muito grande. A sua densidade demográfica, ela se encontra entre 347 pessoas por habitantes quadrados, por quilômetros quadrados, desculpa. Então a cada quilômetro quadrado você vai encontrar quase 350 japoneses. Em todo o espaço é muita gente em um local muito pequeno, que no caso seria essa parte aqui, na megalópole, no litoral. Bom, isso faz com que o Japão tenha algumas adaptações, até porque o seu país é muito fraco em recursos naturais, por causa da sua posição geográfica. Então eles fazem algumas adaptações, como por exemplo, fazer bastante moradinhas compactadas, muitos edifícios, e assim fazer uma forma de todo mundo estar no mesmo espaço. Essas características também, elas têm influência nos seus hábitos alimentares. Essa população é muito conhecida por comer arroz e muitos peixes. Então o consumo de peixes, frutos do mar, essas comidas japonesas, são muito características porque lá eles estão em um local arquipélago. Então como eles estão próximos a essa região mais favorável a peixes, então o consumo deles é basicamente muito maior do que os outros países nesse atributo. Sobre a urbanização desse país, como é um dos países mais industrializados, mais desenvolvidos do mundo, é a terceira maior economia do mundo, então é extremamente alta. Cerca de 93% da população japonesa está nas áreas urbanas, e principalmente na megalópole, que é a junção de grandes cidades com uma cidade global, que é Tóquio. Elas estão aqui. Então essa população geralmente se encontra neste círculo que eu falei para vocês. Bom, aqui nós temos a pirâmide Itália do Japão, coisa que nós já estudamos em capítulos anteriores, que mostra que o envelhecimento da população japonesa é algo muito sério. Tem a maior população idosa do mundo, e essa população idosa é graças à baixa natalidade, que vocês podem ver aqui. E uma alta expectativa de vida, que vocês conseguem observar aqui. Tudo isso tem feito com que o Japão tenha uma população muito velha, e assim carente de mão de obra. O que está fazendo com que eles tenham a preocupação disso na questão econômica, incentivando bastante a entrada de imigrantes no país japonês. Ok, pessoal? Vamos dar sequência. Aqui nós entramos na Ásia Meridional. Bom, a Ásia Meridional é formada por alguns dos países mais pobres do mundo, então não tem muita informação além de pobreza, desigualdade social, falta de urbanização, industrialização, desenvolvimento econômico, todos esses problemas que fazem de um país subdesenvolvido ter. Bom, o maior expoente dessa parte da Ásia, sem dúvidas nenhuma, é a Índia. Ok? Temos o menor país do mundo também, que é o botão. Bom, sobre a Índia, a Índia é o principal país dessa região, tem a segunda maior população do mundo, 1 bilhão e 300 mil habitantes, até 2022, vamos lá, até 2025 já vai ter a maior população do mundo, que também está irregularmente distribuída no território. A maior parte dessa população, ela está concentrada lá nas suas planícies. Ok? Sobre a Índia, tem vários aspectos interessantes desse país, várias curiosidades que fazem desse país ser algo completamente diferente da nossa cultura, e tem uma grande diversidade linguística. Os principais idiomas é o inglês, por aspectos econômicos, e o índio. Mas a Índia tem aproximadamente 26 idiomas oficiais. Já a religião, praticamente a Índia inteira, ela segue a religião hindu, que é o hinduísmo. Ok? 80% dessa população segue o hinduísmo, sendo que, logo mais, vai ser a maior população do mundo. Então, é uma religião com muitos seguidores. Depois, tem 14% de islâmicos, e o resto são cristãos, e algumas outras religiões que não, que tem um número muito pequeno de seguidores dentro desse país. Bom, como tem uma variedade linguística muito abrangente, e uma diversidade religiosa latente, então, tem grandes tensões nesse país, por causa da sua diversidade linguística e religiosa. Bom, aqui a parte mais interessante do nosso assunto sobre a Índia, é que a Índia, ela é dividida por um sistema de castas, e esse sistema de castas tem a ver com a religião hindu. Bom, essas castas, elas são hereditárias, ok? E ela funciona da seguinte forma, ela é dividida em vários setores, e esses setores, eles estão diferenciados por privilégios na sociedade. Então, uma família, ela pertence a um grupo de castas, e várias outras famílias possuem outras castas, onde elas estão inseridas. E isso é hereditário, ok, pessoal? Você não pode trocar de castas. Então, nós temos essas seguintes castas, e cada uma delas possui um papel praticamente fixo na sociedade. A primeira casta, ela representa a classe mais elevada na sociedade. A segunda casta, elas são os guerreiros, quem trabalha na polícia e no exército. A terceira casta, ela está responsável pela agricultura. A quarta casta, pelos artesãos. E a quinta casta, é a população mais desprivilegiada que nós iremos abordar agora. Bom, sobre essas castas, é algo extremamente religioso, ok? É como se cada parte dessa casta fosse parte do corpo do deus Brahma. E cada vez que essa casta, ela está num estágio mais acima desse corpo, mais ela terá privilégios na sua sociedade. Então, essa casta que vocês estão vendo aqui, abaixo dos pés desse deus, é a casta onde a população, ela tem a menor quantidade de privilégios, tem praticamente privilégio nenhum na sociedade, onde ela é praticamente humilhada, discriminada por causa da sua posição social. Lembrando que ninguém escolhe essas questões de casta, é completamente hereditário, ok? Então, vamos lá. Essa última casta é conhecida como os Dalits ou Párias, ok? E eles sofrem vários tipos de preconceitos na Índia. Eles não são, olha que absurdo, eles não são tocados por outras pessoas, são marginalizados, sofrem agressões e ocupam os piores postos de trabalho. Coleta de lixo, coveiro. Então, sempre os piores empregos na Índia é referente a essa casta aqui, ok? Os outros têm empregos melhores na sociedade. Lembrando que cada casta corresponde a uma parte do corpo do deus Brahma, ok? Tudo isso aqui é algo completamente religioso, é algo diferente da nossa cultura, que deve ser respeitado, mas esses absurdos é algo completamente inaceitável. Bom, outra tradição que é muito famosa nessa religião hindu é a cremação dos corpos mortos lá no rio Ganges, algo que eu já falei para vocês em algumas aulas passadas. Então, nesse rio Ganges aqui, acredita-se que é um rio sagrado, ok? As águas desse rio são águas sagradas. Então, pessoas que têm um status mais elevado, algumas pessoas que são consideradas mais intocáveis na sociedade, ou que possuem mais dinheiro, elas são cremadas e as suas cinzas são jogadas nesse rio, ok? Outras pessoas, já por falta de dinheiro, já como não ter condições para comprar materiais para cremar esses corpos, eles jogam os mortos a céu aberto mesmo nesse rio para trazer boas vibrações, enfim, a desejar o melhor no pós-vida, ok? Visto que esse é um rio sagrado. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ok. Bom, um aspecto que parece bastante com o Brasil, mas lá é um pouquinho maior, é a desigualdade social. A Índia, ela faz parte do BRICS. BRICS é um bloco econômico de países emergentes. Eu estava dizendo, a Índia faz parte do BRICS, que é um bloco econômico que está dos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que seria a África do Sul, por isso que tem um S. e nesse aspecto ele está em um constante desenvolvimento, porém tem uma desigualdade muito grande entre a parte rica e a parte pobre desse país, sendo que um terço da população se encontra numa situação de pobreza enorme, ok? E essa situação de pobreza, ela é tão grande que ela vive por dia com menos de um dólar, ou seja, é uma renda inferior a um dólar por dia. Então é uma situação de extrema pobreza. Imagina só, a pessoa ter uma renda que vai sobreviver com menos de um dólar por dia para alimentar a sua família é realmente uma situação complicadíssima. Bom, mais outro problema dentre vários que a Índia possui, apesar de ser um país que está se desenvolvendo economicamente, é o problema contra as mulheres, a violência contra as mulheres, que lá é muito grande, ok? Então tem mutilações, agressões psicológicas, físicas, machismo, estupro, aborto, principalmente pela questão das castas também, vários abandonos. Então a situação que é relacionada às mulheres ainda é muito preocupante na sociedade indiana, mesmo que com o tempo isso tenha melhorado alguns aspectos, mas mesmo assim ainda é algo completamente prejudicial, muito tóxico na sociedade indiana, visto que é um dos países que está pleiteando, dá um salto a mais, elevar o seu patamar em termos de importância, relevância no cenário mundial. Sobre as demais regiões da Ásia, eu irei abordar na nossa aula pela tarde essas regiões, eu já falei para vocês, sendo essa aqui, por exemplo, uma região relacionada aos tigres asiáticos, que nós já estudamos em sala de aula, então pela tarde eu farei uma pequena revisão com vocês. Ok? Aguardo vocês, por hoje é só, e respondo as atividades que eu colocarei na plataforma.